Em Evidência com Emílio Paganin Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você encontra tudo para sua construção Com os menores preços e os produtos de qualidade Faça uma visita Alô galera, aqui quem tá falando com vocês é a dupla Fred e Gustavo E a gente também tem Evidência com Emílio É isso aí, então valeu Obrigado Então valeu te ver assim, pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver Sofazinho, afundante, né? Afundante A hora que você falar tá valendo? Então vai, três, dois Mais uma vez, Fred e Gustavo aqui comigo Essa dupla de sucesso, simpatia, né? O bacana de vocês é que não tem frescura, né? Ah, que bom Que bom, você acha? Bom demais Prazer em estar falando com você de novo, Emílio Beijo pra toda a galera aí De volta a Araraquara, né? Rapaz, essa é a terra maravilhosa Onde a gente plantou um trabalho legal já há alguns anos, né? Eu acho que uma das primeiras entrevistas do Fred e Gustavo Aqui na região foi você que fez Lembra que o Vitor e o Leandro deu problema no palco? Não, é Mas o evento foi muito bom A gente voltou, cantou E hoje estamos aqui de novo É isso aí Vocês têm até um fã-clube aqui em Araraquara Tem a Luânia, a Marina, né? A Marina é o fã-clube nosso Acho também que é o nosso primeiro fã-clube, né? Araraquara aí Foi o primeiro, foi um bom Jesus Ixi, foi um bom Jesus, né? Foi um bom Jesus Mas um beijo pras meninas aqui de Araraquara Que, nossa, acompanham a gente sempre E tudo o que a gente faz é em prol do pessoal que adora nosso trabalho E a gente tá muito feliz de poder estar pisando aqui hoje em Araraquara Junto com essa rádio maravilhosa Fazer esse show Então vai ser incrível Vai ser muito legal O que é a fama pra vocês? Parece que vocês lidam bem, né? Até antes da gente começar a entrevista Também já vi uma garota aqui abordando vocês Parece que vocês são aqueles artistas que não fogem dos fãs, né? Fama pra gente é Sucesso tá onde seus olhos podem chegar, né, cara? Então acho que a gente faz o nosso trabalho direitinho O que a gente mais ama fazer é tá cantando Levando nossa música pro Brasil inteiro E o reconhecimento vem, né, cara? Isso é legal Então todos os shows A galera vem no camarim pra receber a gente E a gente adora, cara Porque realmente é sinal que tá dando tudo certo, né? Fruto do trabalho que você tá plantando Então pra gente é importante São nossos combustíveis São as fãs, né? Os amigos Os parceiros que acompanham o nosso trabalho Então a gente tá muito feliz com essa fase legal Legal O trabalho de vocês As músicas estão emplacando uma atrás da outra Vocês gravaram com Maricília Rodolfo, né? Munhoz e Mariano Tem algum outro ídolo que vocês gostariam de estar gravando? A gente já gravou com bastante pessoas, né? Recentemente a gente gravou com o Ginigeno Gravamos também já com o Jorge Matheus Acho que a música sertaneja Ela vive bem E vai longe por causa disso, né? São... A gente é muito parceiro, né? A gente faz várias parcerias E preocupa bastante em segurar A bandeira da música sertaneja realmente, né? Mas a gente tem vários ídolos, né, Gustavo? João Paulo e Daniel Christian Ralf Zezé de Camargo e Luciano Pra mim, pessoalmente, são os meus maiores ídolos Com certeza algum dia gravar alguma música com o Zezé e Luciano Com o Daniel, com o Leonardo até Com o Bruno Bruno Marrone também Seria uma honra, né, rapaz? São pessoas que a gente espelha aí Que a gente aprendeu com eles E hoje a gente tá aí pra dar continuidade no trabalho que eles começaram Legal Onde vocês vivem hoje? Vocês são natural de onde? Onde vocês vivem hoje? Somos natural da estrada Principalmente a BR Tô brincando Cara, ultimamente a gente tá muito na estrada, cara A gente... A gente tava em Uberlândia Mas recentemente nosso escritório tá em Goiás A gente abriu nosso próprio escritório em Goiás E... Mas assim Tá sendo tão corrido assim Que todo o tempo que a gente tem A gente tá na estrada Junto com a família Fred e Gustavo, assim E... Muito assim Duas vezes no mês, mais ou menos A gente vai visitar a nossa família A minha é Morrinhos, Goiás E a do Fred é Itumbiara Então a gente... Pouco tempo que a gente tem A gente já acelera pra lá E vai comer um arrozinho com o quiabo da mãe lá Com feijão Que a melhor coisa tem, né? Vocês, por fato de serem bons cantores também Vocês são dois moços novos, né? Ah, assim Dá pra não acreditar, não sei Tem a sede das meninas assim Uma hora incomoda? Alguma passou do limite? Não, nunca incomoda não, né, rapaz A gente luta a vida inteira Pra conquistar os fãs Pra levar a nossa música E deixar a nossa identidade, né? Eu acho que agora que o negócio começou a dar certo A gente tá muito feliz, né? A gente chega nos hotéis, graças a Deus Ver as meninas querendo tirar foto Vários fã clubes surgindo na internet As redes sociais também Inúmeros aí Nem sei quantos tem E inclusive quero mandar um super beijo Também pra galera das redes sociais Ligadas aí no Twitter, Facebook Toda a galera que liga na rádio Pede a música nossa Os fãs são tudo pra gente, né? Nunca vai incomodar E nunca vai ser demais Quanto mais tiver, melhor Bacana, né? É Incomoda pela beleza, né? De vez em quando De vez em quando você vê uma sã bonita demais Tem que segurar Não, mas vocês não são solteiros? Eu sou solteiro Eu tenho namorada Eu tenho namorada Galera, então eu queria agradecer mais uma vez É que foi um prazer estar aqui com vocês Tá? Programa em evidência Sempre onde vocês estiverem A gente puder ter a oportunidade de estar lá A gente tá porque curte muito o trabalho de vocês Mais sucesso Obrigado, obrigado É muito bom estar aqui em evidência com vocês aqui Obrigado, Emílio Um beijão Muito obrigado, gente Visita o nosso site Que é fredigustavo.com.br Nosso twitter Arroba fred Underline gustavo E curta a nossa página no facebook também Um beijo, gente Obrigado, viu? É isso aí, Emílio Mais uma vez Obrigadão Obrigado por você O programão tá demais Muito obrigado pelo carinho aí É isso aí, galera Então valeu demais Um beijo do Fred e do Gustavo Pra todo mundo Valeu Obrigado, carinho Sucesso Deus abençoe vocês Tudo de bom Obrigado Então valeu Valeu te ver Assim Pedindo pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei É isso aí, galera Ligado em evidência com o Emílio Então valeu Obrigado, gente Beijo do Fred e do Gustavo Tchau Tchau